Aula de Matemática, professora Karine. A nossa aula de matemática de hoje é de correção das atividades de cálculo mental. Livro de Matemática, páginas 146 e 147. Esse exercício de cálculo mental, da páginas 146 e 147, ele traz uma lição bem legal sobre múltiplos. Nós vamos estar trabalhando cálculo de frações com denominadores diferentes. Mas para isso, nós precisamos entender o que são múltiplos. Para calcular o valor, por exemplo, de 1 meio mais 1 terço, precisa encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos ler o que diz no balãozinho? É mais fácil resolver uma adição quando as frações têm numerador e denominador menores. Por isso, para facilitar o cálculo, podemos escolher para o denominador das frações equivalentes o menor número que é múltiplo dos denominadores das duas frações dadas. No exemplo acima, esse número é o 6. Vamos ver? Você sabe que múltiplo é o resultado da multiplicação de um número. Por exemplo, os múltiplos de 2 são 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, como ficam os múltiplos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E os múltiplos são infinitos, porque a multiplicação não tem fim. Agora vamos ver os múltiplos do 3. A tabuada do 3, né, gente? Multiplicando 3 por 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, quem são os múltiplos? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. E continua, porque os múltiplos são infinitos. A multiplicação não tem fim. Observe agora que alguns múltiplos são comuns aos dois denominadores. Percebam ali, o 2 só é múltiplo do 2, não é múltiplo do 3. O 3 só é múltiplo do 3, não é múltiplo do 2. O 4 só é múltiplo do 2, não é múltiplo do 3. Mas o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, esses números são múltiplos comuns dos dois números, do 2 e do 3. Dos dois denominadores, do 2 e do 3. Vamos observar o seguinte. Alguns múltiplos, então, nós vimos que são comuns dos dois denominadores, né? Como o 6, o 12, o 18, o 24 e o 30. No balãozinho anterior, sugeria que a gente usasse o menor múltiplo, porque a conta ficaria com valores menores e mais fácil para calcular. Observe, então, 1 meio mais 1 terço. Eles têm denominadores diferentes. Então, eu preciso encontrar umas frações que sejam equivalentes e que, por isso, e que tenham o mesmo denominador. Então, nós vamos usar o múltiplo menor comum dos dois para fazer essa continha. Então, nós vamos substituir os denominadores que são diferentes pelo menor múltiplo comum, que é o 6. Então, no lugar do 2 e do 3, nós vamos colocar o 6. Mas e como que ficam os numeradores? Os numeradores ficam assim. Você pega o denominador, divide ele pelo denominador da outra continha e multiplica pelo numerador. Como que fica, então? 6 dividido por 2 é igual a 3, vezes 1, 3. Então, ficou 3 sextos. Agora, vamos nessa fração. 6 dividido por 3 é igual a 2, vezes 1 é igual a 2. Olha o 2 aqui. Então, as frações equivalentes ficaram 3 sextos mais 2 sextos. Com os denominadores iguais, basta que eu faça a soma dos numeradores. 3 mais 2 é igual a 5. Então, 1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos. Porque esse aqui é o resultado das frações equivalentes. Então, essa resposta corresponde a essas frações aqui. Certo? Mas, e se em vez de usar o denominador 6, eu usasse o 12, o 18, o 24, o 30, daria certo? Sim. Só que daria resultados com números maiores. Então, precisaria fazer o quê? A simplificação. E possivelmente, né? Exatamente, o resultado seria o mesmo. 5 sextos. Vamos ver como é que fica? O próximo denominador, então, é o 12. Então, vamos substituir aqui por 12. Fazendo o mesmo processo, 12 dividido por 2 é igual a 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4, vezes 1, 4. Então, ficou 6, 12 avos, mais 4, 12 avos. Então, em vez de ser essa fração aqui com o denominador 6, essa fração aqui também é uma fração equivalente à fração, as frações 1 meio mais 1 terço. Bom, somando, então, os numeradores, já que os denominadores ficam iguais, 6 mais 4, 10. Veja só que o resultado ficou um número grande. Fazendo a simplificação, o que a gente faz? Divide pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Então, fazemos assim. 10 dividido por 2 é igual a 5. 12 dividido por 2 é igual a 6. Olha aqui o número que deu. 5 sextos, igual na primeira continha. Por que que deu o mesmo resultado? Porque essa fração é equivalente, essas frações encontradas são equivalentes a essa. O resultado vai dar o mesmo. Vamos tentar com o denominador 18? Vamos lá. Aqui, então. Denominador 18. Eu pego ele e divido pelo denominador 2. 18 dividido por 2, 9. Vezes 1, 9. 18 dividido por 3 é igual a 6. Vezes 1, 6. Então, as frações equivalentes ficam. 9 dezoito avos é equivalente a 1 meio. E 6 dezoito avos é equivalente a 1 terço. Vamos lá, então. Somando 9 com 6, 15. 15 dezoito avos. Veja que os números, novamente, ficaram grandes. Para fazer uma simplificação. Eu não posso dividir por 2, porque eu posso dividir 18 por 2, mas 15 não, porque 15 é ímpar. Por 3, pode dividir? Sim. 15 dá para dividir por 3, e 18 também dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 18 dividido por 3 é igual a 6. Resultado? 5 sextos. Veja que deu o mesmo resultado, porque são frações equivalentes. Aqui, a mesma coisa nós fizemos com o 24. 24 dividido por 2 é igual a 12 vezes 1. 12. 12 e 24 avos. 24 dividido por 3 é igual a 8. 8 vezes 1 é 8. 8 e 24 avos. 12 com 8 é 20. 20 e 24 avos. Esses dois números aqui poderiam ser divididos por 2? Sim. Mas ainda teria que dividir mais uma vez. Então, que número que seria divisível pelos dois? O 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. 24 dividido por 4 é igual a 6. 5 sextos. Perceberam, então, que todas elas, na hora de fazer a simplificação, deu o mesmo resultado. Só que números grandes e precisou simplificar. Então, essa é a ideia. Sempre quando você tiver que encontrar uma fração equivalente, você sempre pega o menor múltiplo, porque daí você já faz direto e não precisa fazer a simplificação. Tá bom? Vamos tentar, então, o próximo exercício? Aqui, então, nós temos 3 sétimos mais 1 meio. Então, como é que se faz? Para encontrar o menor múltiplo comum, você vai calcular os múltiplos dos 2 e os múltiplos dos 7. E até que você encontre qual é o menor múltiplo comum entre eles dois. Os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Múltiplos de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Opa! Apareceu um número comum nos dois, que é o quê? 14. Então, agora eu vou fazer minha continha usando o múltiplo 14. menor múltiplo comum, 14. Como denominador comum para a próxima fração equivalente. Então, como vai ficar? Eu pego aqui o 14, divido por 7 e multiplico por 3. Lembra que eu expliquei na página anterior? Então, 14 dividido por 7 vezes 3. 14 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 3, 6. Agora aqui também. 14 dividido por 2 dá 7. Vezes 1, 7. Então, as frações equivalentes a 3 sétimos e ao meio, fica 6 quatorzeavos e 7 quatorzeavos. Os denominadores estão iguais, conserva o denominador, soma somente o quê? Os numeradores. 6 mais 7 igual a 13. 13 quatorzeavos. Então, resumindo aqui, como fazer? O menor denominador comum, 14, passa a ser o denominador comum para as duas frações. Para achar os numeradores, pega o denominador 14 e divide pelo denominador 7 e multiplica pelo numerador. Vamos lá? Agora temos, então, o exercício 3. Isso ali foi a explicação do exercício 2. Pegamos agora, então, o exercício 3. Pede para seguir com essa mesma estratégia e resolver as adições e subtrações, achando a fração equivalente pelo mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Letra A. 1 quarto mais 1 sexto, o mínimo múltiplo comum das duas vai dar 12. Então, dividindo 12 por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. 3 dozeavos mais 2 dozeavos. 3 mais 2 dá 5. 5 dozeavos. Agora, aqui uma subtração. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 7 vai ser 21. Vocês podem fazer aí no rascunho do caderno de vocês, fazer todos os múltiplos até encontrar o menor múltiplo comum. Então, de 3 e 7 é 21. 21 dividido por 3 é 7, vezes 2 dá 14. 21 dividido por 7 é 3, vezes 1 dá 3. 14 menos 3 dá 11. 11 e 21 avos. Mínimo múltiplo comum entre 10 e 5 vai dar 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 3, 3. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 5 décimos. Agora, menos. De 4 e 5, o menor múltiplo comum é 20. 20 dividido por 4 são 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aqui o sinal é menos, tá? Faltou trocar. Então, 15 menos 4 é igual a 11. Agora, aqui também é uma subtração. Desculpem aqui. O mínimo múltiplo entre 6 e 9 vai dar 18. 18 dividido por 6 dá 3, vezes 5, 15. 18 dividido por 9 dá 2, vezes 2, 4. 15 menos 4 é igual a 11. 11 e 18 avos. Vamos na próxima. Mínimo múltiplo comum entre 11 e 3 vai dar 33. Observem aqui. 33 dividido por 3 vai dar 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 33 dividido por 3 dá 11. 11 vezes 5, 55. 9 mais 55, 64. 64, 33 avos. Outra subtração. Entre 22 e 11 vai dar o mínimo múltiplo comum, 22. 22 dividido por 22 dá 1. 1 vezes 4, 4. 22 dividido por 11 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. 2 o quê? 22 avos. O mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 5 vai dar 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 2, 10. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Somando, 10 com 18, 28, 30 avos. Mais uma subtração. Faltou trocar aqui, desculpem. Vamos lá. 8 e 3, o mínimo múltiplo comum será 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. 24 dividido por 3 dá 8. Vezes 1, 8. 15 menos 8 igual a 7. 15 menos 8 igual a 7. 7 e 24 avos. Próximo exercício. Agora, nesse aqui, era para vocês fazerem a simplificação de todas as questões, né? As alternativas ali do exercício 3. Resposta da letra A fica 5, 12 avos. Resposta da B fica 11, 21 avos. Resposta da C, 1,5. Resposta da D, 11, 20 avos. Resposta da letra E, 11, 18 avos. Resposta da letra F, 64, 33 avos. Resposta da letra G, 1, 11 avos. Resposta da letra H, 14, 15 avos. Resposta da letra I, 7, 24 avos. Observem que alguns podem ser simplificados. Outro não tem como. A resposta permanece igual, tá? Na verdade, se vocês forem observar aí, somente as letras G e H foram possíveis de simplificar. Por quê? Porque para fazer a simplificação, vocês precisam que tanto o numerador quanto o denominador sejam divisíveis por um mesmo número. Ok? Se eles não forem divisíveis por um mesmo número, não tem como simplificar. Então, o número permanece igual. Vamos à próxima. Bom, essa é a correção da atividade de cálculo mental. Vocês aprenderam aí uma dica interessante sobre o mínimo múltiplo comum, MMC. E agora vocês vão fazer atividades do livro na página 148, 149, 150 e 151. É para finalizar o capítulo, tá gente? Depois a gente corrige isso aqui. Um bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.